E Moreninho, Moreninho, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho que faz gostoso Moreninho, safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho que faz gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem Eita navinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça, da cabeça dela é pica Eita navinha delícia, ela tá de marquinha de fita Ela não sou da minha cabeça Terdo, 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 terpinho da escola Essa novinha é safada Mete uma marra de quieta, mas dentro da base só dá rebola E aí, eu sou do Youtube, eu sou mais um, né? Rebola, 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 rebola Vengan, 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 vengan Moreninho, 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 safado, marrento, cheiroso Elas querem sentar por Moreninho que faz gostoso Moreninho, safado, marreto, cheiroso Elas querem sentar por um... Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela tomba Galopa, 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 galopa Depois senta e rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, galopa, galopa Depois senta e rebola Galopa, 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 galopa O que que tu fez? Foi uma cumba ofentício Tu representou, sentando pra bandido Tem mel na tereca, tu tem uma sentada Agora virou contatiça e sentindo Não passa uma dona, tu sabe que vai pé do sol Você tá vindo, tu esbura na cama, te ama Paralho, ela verde, me pode, balança pra cima DJ, DJ, componês É o bravo da puta Eu sei de nada e ela me viu Na rua da água Botando fuzil Mamando bem com um pouco Destaque Satisfaz Tô na onda do can Tipo Hollywood Contra a vida Eu vou se menar, será que é tomar Marro, 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 marro Morrini, Morrini, Morrini Safado, marrento cheiroso Elas querem sentar por Morrini Que faz gostoso Mó neninho, safado, marreto, cheiroso Elas querem sentar pro É de bichão, é de bichão Que vai te pegar, pô É de bichão, é de bichão Que vai te pegar, pô De bichão, de bichão, de bichão 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 MORENIN